Enquanto isso, Álvaro vai ao povoado Real do Mar. Ele vai anular seu casamento com Ângela. Ele suborna o juiz. O juiz não entende, porque ele diz que esse casamento foi um erro. O juiz diz a Álvaro que se ele não quer estar casado com Ângela, o que deve fazer é se divorciar. Álvaro oferece muito dinheiro ao juiz para anular esse matrimônio. Ângela presta sua prova oral na presença de muitos médicos professores. Júlio finalmente consegue falar com Leonardo. Júlio diz a Leonardo que graças a Deus e a ele se recuperou. Júlio diz a Leonardo que foi procurá-lo na casa dele e soube que por sua culpa ele foi demitido. Léo diz que a culpa foi do sistema hospitalar. Júlio convida Léo para almoçarem. Ângela fala com os professores sobre o sistema nervoso e a medula espinhal. Doutor Orgat é muito frio e duro. Orgat pergunta a Ângela como fará para seguir na faculdade, se tem uma vida tão difícil. Ele diz que ela pode ocupar o lugar de uma pessoa que precisa ou que ira mais que ela. Ângela diz que está acostumada a trabalhar e estudar ao mesmo tempo e o que a vida não lhe deu pode conseguir com o trabalho. Ângela sai do local onde prestou a prova oral. Ângela fala para Leonardo que Orgat se estranhou com ela. Léo diz que o doutor Orgat é um cachorro. Orgat escuta tudo e chama Léo de rebelde. Léo pede desculpas por tê-lo ofendido. Ângela ri com Leonardo. Álvaro diz a Dário que anulou seu casamento com Ângela e ela não saberá de nada. Samanta escuta Dário falando algo suspeito com Álvaro e fica intrigada. Pablo leva Luz para uma entrevista de emprego com Beatriz. Luz diz a Beatriz que precisa muito do trabalho e se ela contratar, não irá se arrepender. Samanta fala com Oscar e diz que Álvaro está enganando. Oscar pede que ela se acalme. Samanta não entende porque Álvaro pediu para Dário mentir e escutou que ele vai chegar hoje à cidade, mas pediu a Dário para dizer que vai chegar amanhã. Oscar acha que Álvaro está organizando uma surpresa para Samanta. Leonardo conversa com Júlio na cafeteria do hospital. Samanta investiga o apartamento de Álvaro. Samanta, com a ajuda de Oscar, começa a vasculhar todo o apartamento. Álvaro chega à pensão até Ângela. Ele inventa que não conseguiu fechar o negócio em Mérida. Álvaro diz à Ângela que não quer que ela se iluda muito, porque sabe que ela vai entrar na faculdade, mas pagá-la e conseguir ganhar uma beca é quase impossível. Álvaro diz que lhe dói muito, que ele não acredite no potencial dela. Álvaro diz que não quer que briguem. Ele pede que ela se arrume, fique mais linda do que já está, pois vai levá-la para jantar. Ela acaba aceitando. Álvaro diz que nos dias que passou em Mérida se lembrou de Real do Mar, do povoado onde a conheceu. Ele diz que quer apoiá-la em tudo agora. Ele abraça ela e diz que não tem dinheiro para pagar a faculdade dela, mas não quer que ela sofra. Ângela diz que tudo basta com amor e o apoio dele. Ele pede para se esquecerem das brigas e seguirem em frente. Ele manda ela se arrumar, porque tem uma surpresa para ela. Os dois se beijam. Álvaro sai e Álvaro mostra a verdadeira face. Guigo canta para Pablo e Abel. Eles ficam impressionados com o talento do garoto e o aplaudem. Luz chega ali e diz que conseguiu trabalho com Dona Beatriz e amanhã já começa. Eles comemoram. Álvaro e Ângela vão jantar num restaurante e comemorar. Ele brinda por ela ter passado na prova. Ângela pergunta da sua surpresa. Álvaro diz que será promovido de cargo. Ângela fica feliz por ele. O bobão diz que vai começar a ganhar mais dinheiro e vai ajudá-la com a faculdade dela. Ângela diz que vai trabalhar. Ele diz que não é necessário. Ela pede para não falarem disso e apenas celebrarem. Álvaro diz que quer estar bem com ela. Álvaro dá um presente para Ângela. Ele diz que é um presente do mar para ela, sempre lembrar do amor deles. Eles se beijam. Luz diz a Pablo que vai começar a trabalhar na casa dos Vega e vai falar com a diretora da escola para receberem seu menino. Luz pergunta o que ele quer fazer da vida e se tem sonhos. Pablo diz que quer por um negócio de venda, mas precisa de muito dinheiro. Ela diz para ele ter fé e persistir, pois irá conseguir. Os dois conversam e se divertem. Leonardo chega em casa. Mirtes pergunta como foi. Ele diz que teve um dia bem trabalhoso. Léo pergunta à mãe porque não disse que Júlio tinha vindo procurá-lo. Ela diz que esqueceu de dar o recado a ele e pede desculpas. Mirtes aconselha o filho a não ter amizade com Júlio, pois ele é um desconhecido e pode ter más intenções. Álvaro faz outra surpresa para Ângela. Ele leva a mocinha até um lugar decorado para eles ficarem juntos. Ele dança com ela e diz que ela é a mulher que mais amou em toda sua vida. Eles namoram. Álvaro leva a Ângela para dentro e eles continuam se beijando. Eles se amam. Os dois fazem amor. Leonardo toma banho. Ele pensa em Ângela. Mirtes vai ao quarto do filho. Ela vê que ele está tomando banho e xereta nas coisas dele. A nojenta tira foto do cartão de Júlio para ligar para ele depois. Ângela e Álvaro tomam café da manhã. Ele segue aficionado nela, observando a beleza e pureza da mocinha. Ela o beija. Ângela diz que vai pegar os resultados da sua prova e pergunta se ele pode acompanhá-la. Álvaro diz que não pode, porque tem pendências no escritório. Eles se beijam. Ele diz que a ama.